Bom dia, boa tarde, boa noite para o povo querido Brasil e do mundo! E estamos aqui, ó! Quem disse que Andradinha não tem praia? Tô aqui curtindo essa praia do interior, ó! Com suquinho de morango, hum! E eu quero deixar vocês com algumas aventuras da China! Isso mesmo, que agora tá um frio lá! E são algumas vídeo-cassetadas! Então, eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura! Vamos, Zobá! Ah, 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 ah! Ah, í atérás, íaround! P Se retardou! Ah banco de riscos. Não! 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 Aaaah another! Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Eu tinha fangedo a tela Foi inscrito que eu tinha lá Não, 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 não. 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 E é isso, gente. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, espalhe todo amor. E nos vemos nas próximas praias. Ó, nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.